Olá pra você de todo o Brasil, começa agora o Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação, presente nos estados de Roraima, Rondônia, Acre, Tocantins e pela Rádio Norte FM, em Brasília, no Distrito Federal. Eu sou o jornalista Walter Frota e a partir de agora você me acompanha em mais uma reportagem investigativa. Dessa vez nós vamos falar sobre as supostas irregularidades cometidas no repasse dos fundos de investimentos oriundos da SUFRAMA. Veja agora os detalhes na reportagem investigativa. O Núcleo de Investigação do Grupo Norte de Comunicação teve acesso com exclusividade a documentos que apontam possíveis irregularidades cometidas por empresas responsáveis pelo gerenciamento de recursos milionários do Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, o PDI. De acordo com o site da Superintendência da Zona Franca de Manaus, nos últimos anos o projeto movimentou mais de 600 milhões de reais. O PDI funciona da seguinte forma. Em contrapartida aos incentivos fiscais concedidos na Zona Franca de Manaus, algumas empresas beneficiárias são obrigadas a realizar investimentos em PDI para que possam continuar usufruindo dos incentivos. Através da Lei nº 8.387, barra 1991 e da Portaria 1.753, barra 2018, que prevê um montante de no mínimo 2,3% dos recursos do PDI que podem ser aplicados em fundos de investimentos ou outros instrumentos autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários, concede a atividade principal na Amazônia Acidental ou no estado do Amapá. Foram abertas diversas empresas para gerenciar esses recursos das chamadas FIPs. Esses benefícios fiscais servem para estimular a produção aqui na região, obviamente trazer mais fábricas para cá e a produção de mais componentes, enfim, e servem para incentivar a competitividade das empresas daqui da Zona Franca para com as do Sul e Sudeste, bem como empresas de outros países também que produzam esses produtos. As empresas do Polo Industrial repassam a verba para o projeto de pesquisa sob tutela da SUFRAMA. A SUFRAMA repassa essa verba para uma empresa terceirizada, que é credenciada para realizar o gerenciamento do recurso. Essa empresa responsável por gerenciar o recurso investe em startups que se enquadrem nos requisitos solicitados na lei e contratam consultorias para acompanhar as empresas. É forma de ter um administrador, onde a assembleia de cotista, a reunião, é como se fosse um condomínio. Quando você cria um fundo, essa verba basicamente vira-se num fundo e esse fundo precisa ser administrado. E para administrar esse fundo precisa ter uma governança. E é por isso que, do seu ponto de vista de transparência, do seu ponto de vista de controle dessa verba, é importante que se tenha uma vida, uma vida própria para gerir esses recursos e, portanto, prestar contas, não simplesmente para o governo, como também para os investidores. Porém, de acordo com as investigações, é aí que ocorrem as irregularidades na aplicação dos recursos do Polo Industrial de Manaus. A empresa Aberta Capital é responsável por gerenciar grande parte dos recursos do projeto de pesquisa Desenvolvimento e Inovação, o PDI. A empresa possui como sócios os empresários Javi Gama de Sá, Gustavo Figueiredo de Souza e Rafael Henrique Rodrigues Moreira. Além de sócios, os empresários ocupam funções de diretor e presidente dentro da Aberta. De acordo com esse documento, Rafael Moreira, um dos proprietários da Aberta Capital, é funcionário público. Ele participou da bancada que discutiu a Lei 13.674, a qual incluiu os fundos de investimentos como modalidade de investimento em PDI, em contrapartida aos benefícios fiscais. Investigações apontam que Rafael, possivelmente, vem se beneficiando de leis criadas que ajudam o desenvolvimento das suas empresas no mercado privado. Denúncias revelam que a Aberta Capital é responsável por gerenciar ao menos oito fundos do PDI da Suframa, no Amazonas. De acordo com documentos que tivemos acesso, existem indícios de ilegalidade da empresa na aplicação de políticas obrigatórias exigidas pelo projeto. De acordo com a empresa Aberta, ela é responsável pelo fundo Inova 3 do PDI. Em 2021, ela realizou repasses financeiros do fundo para oito empresas. Entre elas está a Cornéries. Um levantamento realizado pelo Núcleo de Investigação descobriu que a empresa Cornéries recebeu cerca de R$ 500 mil do fundo no dia 25 de agosto de 2021. Mas esse documento emitido pela Receita Federal aponta que a empresa foi aberta em Manaus no dia 5 de novembro de 2021, ou seja, três meses depois de receber os recursos. Como uma empresa recebe recursos sem ao menos ter registro legal em Manaus? Nossa equipe foi em busca de esclarecimentos na sede da empresa. Ao chegar no endereço que consta no CNPJ, encontramos apenas uma placa indicando o nome da empresa. Ao questionar se ela funcionava naquele endereço, fomos informados que a sede é em Belo Horizonte. Tem alguém dessa empresa aqui? Essa daqui é uma ponta panchada? Next? Pois é, ela entrou em Belo Horizonte. Mas é a sede dela? Tem um pedido de álcool não. Mas funciona aqui alguma coisa? Não. Ou seja, indícios claros de possíveis irregularidades cometidas, com o intuito de driblar a fiscalização e dar o ar de legalidade para as empresas que sequer funcionam na Amazônia Ocidental ou no estado do Amapá, conforme exige a lei. Volto aqui. Quero falar para você que nos acompanha em todo o Brasil, porque os recursos do PDI são diretamente para incentivo do desenvolvimento tecnológico e outras áreas ligadas ao polo industrial de Manaus. Então, veja bem, o núcleo de investigação do Grupo Norte de Comunicação teve acesso à informação que aponta supostas irregularidades cometidas por empresas, gestoras e de consultorias que são responsáveis por gerenciar os fundos de investimentos ligados ao PDI. Agora, se de fato isso está ocorrendo, cabe às autoridades investigarem e punirem os responsáveis por cometerem esses atos. E atenção, Polícia Federal. Atenção, Ministério Público. Controladoria da União. Atenção também à SUFRAMA. A informação que temos é que, possivelmente, os fundos gerenciados pela empresa Aberta Capital estão sendo utilizados de maneira incorreta. E, ainda possivelmente, existiriam empresas fantasma com o objetivo de captar recursos de maneira indevida. É por isso que nós cobramos dos órgãos que fazem as fiscalizações, que realmente possam punir, de fato, os culpados. Pode ressaltar que os recursos do PDI são investidos na Amazônia Ocidental e também no estado do Amapá. E, conforme a reportagem, as empresas citadas estão situadas em outros estados que não fazem parte da Amazônia Ocidental e nem do estado do Amapá. Envie as suas denúncias para o Norte Investigação. Você que está em Rondônia, nas cidades de Porto Velho, Candeias do Jamari, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Jiparaná, Cacoal e outras cidades. O nosso número é DDD 92, telefone 99297-2401. E no programa de hoje, nós estamos falando sobre as supostas irregularidades cometidas no repasse de fundos de investimentos oriundos da SUFRAMA, o PDI. Segundo informações recebidas com exclusividade pelo Norte Investigação, a empresa Berta Capital está supostamente utilizando de forma indevida verbas que deveriam ser destinadas a empresas de inovação e tecnologia presentes na Amazônia Ocidental e no estado do Amapá. Outra empresa que também recebeu recursos do fundo foi a BioAmazon Limitada. Em agosto de 2021, a empresa recebeu 390 mil do PDI. Denúncias apontam que, apesar da empresa receber os recursos, ela não possui estrutura física própria e não demonstrou projetos desenvolvidos, apesar da existência de retiradas mensais por um dos seus sócios. Na sede da empresa, tentamos falar com algum representante, mas não fomos atendidos. BioAmazon é aqui? Não, aqui é a Amera. Mas aqui está dando como se fosse a sede da BioAmazon aqui. Não, é a Amera. Nunca funcionou nenhum o nome dessa empresa. Os indícios de irregularidades cometidos pela Berta Capital não terminam aí. Dados da Comissão de Valores Imobiliários apontam que o fundo Inova 3, Flex, é gerenciado pela empresa Igli Capital. Mas, de acordo com as investigações, quem gerencia de fato o fundo é a Berta Capital, mostrando uma ligação clara entre as empresas com o intuito de gerenciar todos os recursos oriundos do PDI. Existem outros pontos que ligam diretamente as empresas Igli e Berta. A empresa Igli, até 2021, era responsável pelo gerenciamento de outros três fundos do PDI. Já a Berta era responsável pela consultoria técnica dos mesmos fundos até dezembro de 2021. Após esse período, a Berta passou a exercer o papel de gestora dos recursos, deixando para trás a figura de empresa consultora. A Berta Capital só obteve autorização para atuar como gestora de fundos. A partir de outubro de 2021, investigações apontam a suspeita que, antes desta data, a Berta realizava o controle do fundo sem autorização, utilizando a Igli Capital como artifício legal, enquanto participavam da gestão e decisão do fundo por meio da Berta Consultoria. Na sede da Soframa, fomos atendidos por esse representante da área técnica que confirmou a suspeita de irregularidades cometidas pela empresa. Segundo ele, o caso está sendo investigado por meio de um processo administrativo. A Soframa faz a fiscalização. Quando ela detecta alguma inconsistência, ela pede informações. Nesse caso, existe um processo administrativo que está sendo apurado se realmente houve ou não a utilização indevida desses valores recebidos por esses fundos de investimento. Em Manaus, nossa equipe tentou falar com algum representante da empresa Berta Capital, mas não encontramos a sede da empresa no endereço indicado. O sexto andar é Berta Capital? O senhor Rafael Moreira. Tem um Rafael na OMA. Como? Tem um Rafael na OMA. Então, não existe a Berta Capital aqui. Com esse nome que eu estou falando, não. Também tentamos contato por telefone com o senhor Rafael, mas não fomos atendidos. Também tentamos falar com representantes da IGLE Capital, mas até o fechamento da reportagem não recebemos nenhum retorno. Caso sejam comprovadas as irregularidades supostamente cometidas pelas empresas, os proprietários de ambas podem responder administrativamente e judicialmente. Ela acontece nos dois campos, tanto na empresa quanto na unidade gestora. E, no caso específico da Zona Franca de Manaus, ela ainda vai acabar sendo controlada também pela SUFRAMA, porque o relatório é entregue à SUFRAMA para verificação. Inclusive, a empresa pode perder os seus benefícios e até ter que devolver dinheiro caso haja a utilização irregular desses recursos. Desde que, obviamente, é respeitado o devido processo administrativo, vai notificar a empresa e apurar se a verba foi utilizada indevidamente. Caso se utilize indevidamente, ela pode ter lançamento do IPI, do ICMS, do Imposto de Importação, de todos aqueles benefícios fiscais que foram a ela destinados em virtude desse cumprimento desses requisitos e, obviamente, no descumprimento, ela pode vir a pagar esses tributos sujeito a multa, juros e correção dos valores originariamente devidos. A empresa citada na reportagem investigativa enviou a seguinte nota ao nosso programa. A Berta Capital, gestora de investimentos que conecta corporações ao mercado de capitais e startups, reafirma o seu compromisso com a transparência, legalidade e integridade em todas as suas operações. A trajetória da gestora é marcada por impulsionar o potencial de combinar recursos de pesquisa e desenvolvimento com o empreendedorismo tecnológico por meio de Ventura e Capital. Sendo assim, diversos fundos sobre gestão da Berta Capital são direcionados para apoiar o avanço tecnológico e econômico da região da Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, contribuindo fortemente para o desenvolvimento sustentável da economia local. Tudo o que foi citado no Norte de Investigação de hoje foi baseado em documentos. Agora é claro que cabe às autoridades investigarem e punirem os culpados e se isso de fato estiver acontecendo, que seja esclarecido para a população. Agora você acompanha os principais destaques dessa semana ocorridos na região norte e no Distrito Federal. Acompanhe. Aqui em Rondônia, o aumento do ICMS que entrou em vigor ontem, sexta-feira, dia 12, tem gerado muita insatisfação. Isso porque a alíquota, que era de 17,5%, teve uma elevação inicial de 21%. Após negociações, o governo do Estado voltou atrás e enviou um novo projeto, reduzindo de 21% para 19,5% o valor do ICMS sobre gasolina, roupas, calçados, telecomunicação e bebidas sem álcool. As bebidas com autos terão impostos diferentes, que variam de 34% a 37% de aumento. Os empresários estão preocupados com o aumento do ICMS e afirma que não há alternativa a não ser repassar para a população. Dessa forma, a medida terá impacto negativo no bolso de todos os consumidores do Estado de Rondônia. Já o governo espera arrecadar em torno de 1,5 bilhão com o ICMS até 2026, sendo 409 milhões só em 2024. Maria Daiane Souza da Silva, de 25 anos, morreu no Hospital Geral do município de Feijó na madrugada dessa terça-feira, durante o trabalho de parto de seu terceiro filho, que sobreviveu. Há relatos em alguns sites de que a família reclama de possível negligência e omissão de socorro no atendimento. A gestante teria procurado o hospital ainda na segunda-feira, mas teria sido instruída a voltar para casa pelo médico plantonista. Porém, horas depois, Maria Daiane entrou em trabalho de parto e retornou ao hospital com dores e hemorragia, tendo sido submetida a uma cesariana, mas não resistiu. Em nota, o governo do Acre confirmou a morte da patrumiense por meio da Secretaria de Estado de Saúde. A pasta ainda informou que um processo administrativo será instaurado para apurar o caso e garantir a transparência e a elucidação do ocorrido. A nota assinada pelo secretário Pedro Pascoal informa, abre aspa, a saúde materna é uma prioridade para o sistema de saúde do Estado e eventos como esse motivam a ampliação de esforços para a promoção da segurança de todas as gestantes. Fecha aspa. Destaca o comunicado. O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Polícia do município. De Rio Branco, Jaira Lima. Agora vamos saber o que é destaque no estado de Roraima. Isso mesmo. Foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 11 de dezembro uma recomendação para que a Secretaria de Saúde Estadual, a CESAL, utilize o ponto eletrônico no Hospital Irmã Aquilina, lá no município de Caracaraí. E a recomendação ocorreu por indícios de inúmeras irregularidades na unidade. Conforme o MPE, foi confirmado que havia diversas falhas nas folhas de pagamentos e nos pontos preenchidos manualmente pelos servidores lá da unidade da saúde. Com preenchimento de horários idênticos de forma padrão aos estabelecidos como jornada, falta de assinaturas, preenchimentos incompletos e sem a identificação da chefia imediata. Lá no hospital foi identificado também que tem equipamentos de ponto eletrônico instalado, mas não é utilizado pelos funcionários. Também foi identificado a ausência de servidores no local de trabalho e a sobreposição de horários com outros cargos públicos, indicando irregularidades no cumprimento da jornada de trabalho, o que configura crime de improbidade administrativa. A CESAL deverá tomar as devidas providências para o controle de frequências dos servidores por biometria. E caso não adote a recomendação, serão tomadas medidas judiciais. Cairla Lima, de Roraima, vamos agora para Tocantins. Aqui no Tocantins, a justiça converteu em preventiva a prisão de Donizete Veríssimo Dias, de 54 anos. Ele foi detido pela polícia militar após realizar um pouso de emergência na zona rural de Rio Sono, região nordeste do Tocantins, com mais de 420 quilos de cocaína. Ele já cumpria penas por outros crimes, que somadas resultam em 12 anos. A principal delas é por tráfico de drogas. O que chama bastante atenção nesse caso é a quantidade de drogas, inclusive na cabine da aeronave. Na próxima semana estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Para você de todo o Brasil, da região norte, você pode também entrar em contato com a nossa produção e sugerir reportagens investigativas através do nosso WhatsApp. DDD 92, telefone 99297-2401. E não esqueça, para você de todo o território nacional, o Norte Investigação está de olho. E não esqueça, para você de todo o Brasil, não esqueça, para você de todo o Brasil, não esqueça, para você de todo o Brasil.